Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Veja bem, nós iremos ver aqui o alfabeto minúsculo, em um vídeo anterior a gente viu o alfabeto maiúsculo e nesse aqui nós iremos ver o alfabeto minúsculo, só que dividido em dois grupos. Primeiro grupo, o grupo das vogais e o segundo grupo, o grupo das consoantes. Vamos lá então, primeiramente o grupo das vogais. As vogais são essas aqui, olha, A, E, I, O, U, U, O, I, E, A. As consoantes são essas, olha, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, você pode ler voltando também, assim, olha, Z, Y, X, W, V, T, S, R, Q, P, N, M, L, K, J, H, G, F, D, C, D, C, B. Agora tem um detalhe importante aqui, olha, tem algumas letras aqui que elas também podem ser consideradas vogais. Por exemplo, a letra W, dependendo da palavra que você vai escrever ou ler, ela pode ter o som de U e pode ter o som de V. Quando ela tem o som de V, é considerada uma consoante. Quando ela tem o som de U, é considerada uma vogal. Por exemplo, na palavra Wagner, ela tem o som de V, portanto, é considerada uma consoante. Na palavra, por exemplo, Wellington, ela tem o som de U, portanto, é considerada uma vogal. E nós temos também a letra Y, que geralmente ela tem o som de I. Então, se ela tem o som de I, pode ser considerada uma vogal também. Certinho? É isso aí, meus amigos, que Deus venha abençoar a todos. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.